Quase 20 minutos do primeiro tempo, zero para o Bahia, zero para o Galícia, quartas de final do Baianão. Oito times na luta pelo título, corta a luz do Thiago Real para o Maxi, pintou, Chiesa para fazer! Gol do Bahia! O artilheiro Chiesa, do jeito que ele gosta. E para delírio da torcida tricolor que fica em êxtase, o passe do Maxi, falando assim, faz Chiesa, encheu o pé, bateu no contrapé do goleiro, o Dida. Dentro da área, o Chiesa é letal, artilheiro do campeonato baiano, não perdoa. 1 a 0 Bahia, Roberto Monteiro. E veja como a velocidade e a precisão de passes define uma quebra de bloqueio, né? O Pitoni, com toda a sua visibilidade de jogo, ele tem uma visibilidade de jogo impressionante. Ele viu o Maxi Bencucci na meia-esquerda, tocou, o Maxi de primeira já tocou para o Chiesa, que só ajeitou na perna esquerda. Pega o seu. Cruzamento lá na segunda trave, o Dida saiu, não achou. Thiago Real no canto! Gol do Bahia! Thiago Real teve desvio no meio do caminho. Bola bateu em alguém, foi parar no fundo do gol, para delírio da torcida do Bahia. Saiu mal de ida, Maxi ajeitou, o Thiago Real olhou, bateu. E ela foi parar lá dentro, é o segundo gol do Bahia, desvio na defesa do Galícia. Matou o goleiro, né? Matou o goleirão Dida, ficou vendido, deu a frustração do Dida, cruzou os dedinhos, mas... É o segundo do Bahia, Thiago Real, 2 a 0 para o tricolor, Roberto Monteiro. Olha, para o Bahia é muito importante esse gol, logo antes... E Jacuipense, Souza manda para a área, Dida tirou. Thiago Real fez a fita para fazer o segundo gol no jogo! Gol do Bahia! O segundo do Thiago Real e o terceiro gol do tricolor aqui no estádio de Pituaçu. Goleiro um Dida, deu um soco. O Thiago Real pegou a sombra e bateu no cantinho, fez bem a finta, com toda a inteligência. O Dida ficou paradão. Thiago Real, mais um dele, 2, gols do Thiago Real, 3 para o Bahia, 0 para o Galícia. Está começando a virar goleado, Roberto Monteiro. E aplauso ao Thiago Real, que foi muito inteligente na jogada. O Dida não poderia fazer outra coisa, tinha que rebater essa bola. Esperava que no rebote houvesse um defensor para ajudá-lo. A bola caiu justamente nos pés do Thiago, que se livrou do primeiro marcador. Olhou para o canto e bateu com muita precisão. Olha a chegada do Léo Gamalho, cara a cara com o goleiro, pediu o pênalti! Vai pintar cartão vermelho para o Jonathan. Já está com o cartão na mão o árbitro Diego Pombo Lopes. Pênalti em cima do Léo Gamalho. O zagueirão Glauber foi enganado pelo kick da bola, perdeu tempo. Ficou vendo estrela. Léo Gamalho foi esperto, avançou. E o Jonathan fez o pênalti. Está expulso o Jonathan. Olha o zagueirão Glauber. Opa! Léo Gamalho chegou, lá vem o Jonathan chegando, fazendo carga no Léo Gamalho. Roberto Monteiro. Ele alegou que foi de ombro, não. Ele usou o braço para deslocar o Léo Gamalho. Falta clara, falta intencional. Havia clara possibilidade de gol. Logo o cartão vermelho está mais do que justificado. Está expulso o Jonathan. Se estava difícil para o Galícia, agora vai ficar ainda mais complicado. Com um jogador a menos. Aí o Dilda dá uma catimbada. E o Léo Gamalho vai para a cobrança do pênalti. Pode igualar a artilharia do Baianão com o Chiesa. Tem quatro gols o Léo Gamalho. Toma muita distância. Geralmente quando o jogador fica distante assim, solta o pé. Vai mandar uma bomba. Será que vai no jeito ou na força? Léo Gamalho. Pé direito. Expectativa aqui no estádio de Pituassu. Corre para a bola. Batendo canto. Gol! Do Bahia! É de Léo Gamalho. Faz o quarto gol. O Tricolor aqui no estádio de Pituassu. Vai goleando o Galícia. Que tranquilidade, hein? Léo Gamalho. Esperou. O Dida definiu o canto. Bateu com extrema consciência. Foi no jeito. Quatro para o Bahia. Zero para o Galícia. Léo Gamalho. Foi lá receber o abraço do Chiesa. Os dois são os artilheiros do Bahia, não. E o Max Biancucci aproveitou também. É o trio KGB do Bahia. Está muito bem, diga-se de passado. E que competência do Léo Gamalho. Que tranquilidade para fazer, para cobrar o pênalti, né? Estabelece o quarto gol do Bahia. Uma goleada já estabelecida, confirmada. É a segunda goleada seguida do Bahia, que demorou para se firmar no campeonato. Agora caminha, passa os lados para a final.